Bola na trape A bandeira no estádio é um estandarte Câmula pendurada na parede do quarto Destrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agaranta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Pelando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol